Salve rapa, então, esse mês nós perdeu o nosso mestre Dundun né mano, Faxo Central e ele teve um AVC né mano, ele ficou em coma e infelizmente veio a partir né mano E uma coisa que eu queria falar aqui rapaz, um bagulho bem louco que eu queria falar mano, que eu não vi uma homenagem Ah Bruno News, quando morre os caras fazem homenagem, não, nós sempre fizemos aqui em vida, quem me acompanha sabe que eu sempre falei do Dundun aqui no canal Do Eduardo Tadeu, vários raps né mano, mas mano, o que me deixou mais, mais, meio assim de ponta cabeça, eu falei caraca mano, e os trap? E o Matuê, e o Orochi, né mano, e os caras do Recade Mubi, vários caras de rap aí né mano, movimento rap, que hoje tá mamão né, hoje tá bom né mano Pra você que tá começando no rap hoje, tá ganhando dinheiro, tem mansão, tem carro, tem Lamborghini, né parceiro, tá comprando apartamento, tá bom, da hora Nós tem que ver o nosso povo crescendo, mas e aí, e quem enfrentou o leão naquela época? Hoje tá mamão, hoje tá de boa, e quem começou, e quem fez o asfalto? Pra você hoje tá andando tranquilo, reto, sem nada na frente, firmeza? Teve mano, que pegou lá no meio da caminhada, no começo, no começo, e sofreu opressão policial, passou por várias opressões, naquela época o movimento rap, o rap nacional, o hip hop Não era bem conhecido no Brasil, hoje é né mano, hoje é, eu uso vocês a propaganda da Globo, né mano, vários Mas e aí, eu te faço a pergunta, e quem enfrentou a estrada, quando só tinha pedra parceiro? Só tinha leão, a estrada só tinha leão naquela época, hoje tá livre, mas por que tá livre? Porque o Dundu, o Mano Brown, o Eduardo Tadeu, Realidade Cruel, né mano, vários rap, Consciência Humana, tem um monte de DMN, Detesto do Rap, vários Os caras lutou pra tá livre hoje, foi os caras que lutou, se você tá ganhando muito dinheiro hoje com rap, agradeça aos caras daquela época Que tá mamão hoje, tá de boa, mas mano, o que me deixou mais doido ainda, foi que eu falei, caraca, os caras do trap nem respondeu nada Nem prostou uma homenagem assim né mano, pro cara que ajudou, aí ele tá hoje do jeito que tá, se não fosse esses caras, o Dundu, Sabotage O rap não estaria nesse patamar que tamo hoje, Racionais também, não estaria nesse patamar mano, rap naquela época era música de bandido Música de cara marginalizado, né mano, até hoje ainda é, mas é menos, porque os caras lutou pra isso Hoje em dia você vê policial escutando rap, não que eu concorde, eu não concordo mais, mudou o pensamento, playboy ouvindo rap Mas quem ajudou isso? Ah hoje em dia Bruninho, os caras tá fazendo trap, e tem vários playboy de condomínio ouvindo trap Mas por que chegou nesse patamar? Porque teve um cara que fez chegar nesse patamar Mas eu não vi nenhuma homenagem, eu não vi nenhuma retratação dos caras Falo caraca mano, desunião da danada que tamo no rap hoje em dia, desunião Matuei, Orochi, vários Teto, Teomonte Nem prestou homenagem Pro cara que fez Acontecer Se não fosse ele, não estaria como nós tá hoje E aí mano? O que que tá acontecendo? E é isso rapaz, inscrevam no canal, atingem notificações Eu vou deixar o vídeo no final aí, do nosso mestre Dudu Falando sobre essa caminhada que eu falei aqui Fimeza mano E é muito triste pra nós Fiquei meio triste com isso Porque hoje os caras tá cheio da grana Cheio de mansão Cheio do dinheiro né mano Cheio de carrão Mas esqueceu quem fez e quem fretou os espinhos Na cova do Leões Na época que não existia Que o rap não era bem conhecido Que o rap era um movimento de bandido né, de periférico Fimeza Tamo juntão É só uma visão que eu tava pensando ali Fimeza mano E tamo junto Triste demais Tchau 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 Tchau